Os disparos aconteceram, né? Houve tiros num espaço público. Não há dúvida sobre isso. Estão lá as marcas de bala na lataria dos ônibus. Resta saber, fundamentalmente, de maneira urgente, quem atirou. Ou quem são os autores dos disparos, no caso de serem mais de um, conforme também se especula. De qualquer maneira, como disse a Vera, seja como for, é gravíssimo. É gravíssimo. Qualquer que seja a conclusão, ou um atentado contra o Lula, ou uma armação a favor do Lula, sem dúvida nenhuma, um ataque à democracia. Seja qual for a motivação do troço. O que é asqueroso, mais uma vez, no momento em que a gente precisava de calma, de tranquilidade, de análise, de perícia. Um dos grandes problemas do Brasil, da cidadania no Brasil, é a incapacidade de reflexão. De fazer perícias, né? De pensar, de avaliar os cenários. Antes, para usar uma imagem corrente, a Vera usou, antes de twittar, de sair falando por aí, eventualmente é melhor até mesmo calar. Mas não importa, o fato acontece e já está explorado politicamente, de todos os lados, de maneira desastrosa. Pensando do ponto de vista político-eleitoral, o primeiro impacto, a capitalização do fato, é altamente favorável ao Lula. Ou a gente não viu hoje a manifestação de partidos de esquerda dizendo que, apesar das divergências, é hora de se unir em favor da democracia, em proteção ao Lula? Lula, capitaliza. Para o seu discurso de vítima dele, Lula, que já era o perseguido pela justiça, não é isso? Pelos togados, pelo Sérgio Moro, pela Lava Jato, pelo sistema judicial, acrescenta-se um novo índice, um novo elemento de perseguição. A perseguição das ruas, do que ele chama de fascistas. E, com isso, o debate público, a cidadania, a ideia de institucionalidade, vai sendo rebaixada, rebaixada, rebaixada. E o problema no Brasil é o seguinte, Patrick Santos, é que esse rebaixamento acontece sem que a gente veja o chão. Não há chão, só vai mais baixo. Nós temos falado aqui nesse programa com muita responsabilidade sobre a necessidade de quem pensa desestimular a violência e o clima conflagrado que existe no Brasil. Isso começa com agressões a pessoas andando na rua, sujeito no aeroporto sendo interpelado, sendo xingado em restaurante, sendo apedrejado, tomando ovada, torta na cara. Começa assim, em algum momento se chega ao tiro ou não, ou isso não tem uma escalada. E a gente vai relativizando, relativizando, relativizando. Não, não é aceitável, não é aceitável. Fica evidente, né, no rol de pré-candidatos, no modo como reagem a fatos como esse, a gravíssima falta de liderança entre nós. Por que não deveria ser necessário lembrá-los, aos atores políticos, aos virtuais candidatos a presidente, que o Lula sempre estimulou a violência, é verdade, que ele sempre endossou os métodos do MST e do MTST, e que nós sempre condenamos isso como asqueroso. Exato. É posição moral, é conceito, é fundamento, é formação. Quando ele é vítima do que se pode chamar de método, se nós achamos isso razoável, porque ele é a vítima e nós não gostamos dele, nós somos canalhas, se nós endossamos esse tipo de atitude. É disso absolutamente que se trata, canalhas. Pessoas que têm dupla moral. O método do Lula, ou das esquerdas, não se torna virtuoso quando se volta contra eles. Não. Precisa ser denunciado sempre, é asqueroso sempre, é ruim sempre. Ou, repito, seremos canalhas.